Cheirosas, vem comigo aprender a fazer um Top Coat Shining com muito brilho, que vai dar todo o charme ao seu alongamento. Hoje eu vou revelar o segredo. O segredo está na escolha do Top Coat. Você vai precisar de um Top Coat muito consistente, porque se você usar um Top Coat muito fluido, ele vai descer todo o seu Pikmin para o fundo, e toda vez que usar, você vai precisar mexer. Esse Top Coat da Psyll, ele é perfeito, ele tem uma consistência maravilhosa, e o Top Coat fica incrível. Vai precisar também de fleque, um fleque original, aqueles bem fininhos, e também vai precisar de um pozinho asa de borboleta. Então, eu coloco aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis espápulas do fleque para duas asinhas aí do poço de borboleta. Mexe bastante até essa mão cair, brincadeira. Até ficar aí, né, tudo bem uniforme, tudo bem aderido. E você pode aplicar tanto nas unhas com fundo branco, como rasado, né, o Jez Nude. Fica muito linda, dá todo um charme. E já salvo o vídeo para não perder e me segue para não ficar por fora de nenhuma.